Esse é Barba de Paula, ao vivo, lançando o seu mais novo CD, e essa é pra você! Eu já perdi a lua, pra iluminar a rua, e você morou, eu já bebi demais, perdi a minha paz, e você não voltou. Me disse um amigo, e até falou contigo, e que você chorou, lembrando do passado, quando viveu ao meu lado, aquele grande amor. Oh, lua, pede pra ela voltar, para os braços meus, sei que ela está com outro, mas não me esqueceu. TV Diário! No fundo do seu coração, o seu amor sou eu, sou eu. Maravilhas! Maravilha! Música Pede pra ela voltar, para os braços meus, sei que ela está com outro, mas não me esqueceu. No fundo do seu coração, seu amorzinho sou eu. E para contratar a Borba de Paula, ligue 085-214-5465 Ou 079-9961-8762 Eu já pedi a lua pra iluminar a rua Lindo! 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 E você morou Eu já bebi demais Perdi a minha paz E você não voltou Oh, lua Pede pra ela voltar Para os braços meus Sei que ela está com outro Mas não me esqueceu O fundo do seu coração O seu amor sou eu Sou eu Oh, lua Oh, lua E você morou E você morou E você morou